Não é que não, não adianta nem olhar o tubarão, olha só gente The rhythm of the night Vocês vão se acabar agora? Vão? Vão se acabar? Ela só entra aqui se vocês se acabarem Ela só vai cantar se vocês dançarem, cantar aqui no estabelador Os judis também vão ter que ir para dançar muito, hein? Com vocês, Xuxa Riz, uma super atração, além do mais, ela é uma craquinha de pessoa Corona! Quanta mão! Quanta ela! Oi, Xuxa! Tudo bem? Tudo jóia! Oi pra todo mundo! Vocês não sabiam que ela é brasileira? Ela canta The Rhythm of the Night É brasileira! Faz o maior sucesso! Aliás, você estava na Espanha quando eu estava lá? Sim, nós nos conhecemos, você não se lembra, mas passou um pouco de tempo E nós conversamos e tudo com outras meninas Porque estava junto com outras meninas Mas nos conhecemos e eu adorei te conhecer No Emílio Aragón? Sim, Emílio Aragón, Deep Noche E você também foi convidada para ir para a Rússia, para ir em um monte de lugares? França, Rússia, Espanha sempre, Itália trabalhando Esse aqui é o disco com The Rhythm of the Night Um presente para você Você morava onde aqui no Rio? Eu morava em Botafogo, São Cristóvão, Vigário Geral Legal! Que máximo, hein? Agora, ela só vai cantar se vocês cantarem muito com ela Certo? Ok! Né? Lógico! Inclusive os DJs agora vão ter que soltar e dançar também Senão não vale Senão todo mundo vai ter que cantar, certo? Certo! Bem-vindo, Corona! Tchutinho, meu boy, larga aí! Corona! 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 I know you're going to say this. 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 This is the rhythm of the night. 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 My life. This is the rhythm of the night. This is the rhythm of the night. This is the rhythm of the night. And this is the rhythm of the night. This is the rhythm of the night. Boa noite 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 Boa noite